Parabéns por sua atuação, o resultado é importantíssimo após um tempo sem vencer. Importante, uma fronte direto, acho que fizemos um jogo equilibrado, tivemos chance, mas é isso, pensar em acesso, pensar em título, tem que pegar esse jogo de seis pontos e matar como nós fizemos hoje. Bora descansar e pensar no esporte, dá pra buscar um bom espaço. Matheus, como é que você avalia hoje a sua estreia com a campeã do Vitória aqui no estádio do Barradão? É, essa torcida é impressionante, tem como, e ele é o 12º jogador, a gente vai na raça com o Zambra, e eu avalio uma estreia muito, foi bem, consegui fazer o melhor jogado de velocidade, e aos poucos tá encaixando pra gente buscar aí esse acesso. Pronto, aí o jogador Matheus, um belo gol numa jogada ensaiada, queria que você falasse pro torcedor que vibrou, que foi uma loucura pra esse belo gol que você fez hoje. Cara, agradecer a Deus, a gente vem trabalhando bastante, e a bola parada da gente vem resultando em vitória, né, isso que é mais importante. A gente fica triste porque a gente tomou um gol hoje de bola parada, que a gente não vinha sofrendo, gol de bola parada foi o primeiro da Série B, mas é corrigir os erros, porque a gente vai ter uma partida muito difícil contra o esporte lá, e é sempre pra ir lá pontuar e se manter no V4, que é o mais importante, a Série B é isso, ponta a ponta, se Deus quiser, vai acabar o primeiro turno no V4. Eu queria que você falasse um pouco sobre aquela jogada ali do gol, que você antes conversa com o jogador Wellington Nem, e após isso ele bota a mão na sua cabeça e você é um tirambaço, faz mais um gol com a camisa do Esporte Clube Vitória. Cara, a gente vem trabalhando bastante essa jogada de bola parada, né, e o Zé B é a segunda assistência dele pra mim, no segundo palco, então assim, é trabalhando durante a semana, a gente sabe que muitas vezes não acontece o jogo, mas hoje, quero saber, depois, fomos felizes e temos que marcar, temos que marcar e ajudar a nossa equipe com os três pontos. A revisa do Yanson, que é da vitória, e é a segunda jogada titular, uma vitória importante, mas a gente joga assim até amanhã o Caminho. Ah, é sensacional de ganhar em casa. Eu acho que eu nunca, na verdade, nunca joguei com uma torcida dessa, que se mostre, é gostoso de jogar em casa, com ela encurrando a gente lá, ele, mas é incrível, são gostosas, tá ligando em casa, e graças a Deus, aí você acaba em torno com os três pontos. E aí, pra quem não estava recebendo chances, né, ele estava aguardando, e aí o Condé coloca um sistema de três zagueiros e você ganha novas chances. O que é que você tem pra falar sobre esse grupo e também sobre o trabalho do técnico, o El Condé, que até pouco tempo estava sendo questionado pelo torcedor? Não, não, eu acho que o professor não tem que ser questionado de nada. A gente confia nele, ele confia na gente, a torcida também tem que confiar nele, como a gente confia nele, porque além de um ser humano incrível, é uma boa pessoa.